No apartamento, perdido na cidade, alguém está tentando acreditar Conta aí Mari, o que é essa sobremesinha gostosa que vai fazer hoje? Essa sobremesinha foi assim, eu sonhei um dia A ideia, na verdade, obviamente, já que a temporada é sobre São Paulo Nada mais paulista, né mano, que café com leite Famosa média, né, e é uma das coisas que eu mais amo em São Paulo Uma padaria, padoca de São Paulo, essa coisa da cultura da padaria aqui é maravilhosa Pão na chapa e média, ah, tomar banho É muito bom, é muito, muito legal isso, eu amo isso aqui Os outros estados deveriam ter isso também Inspirado nisso, surgiu a ideia de fazermos uma sobremesa de café com leite É uma sobremesa muito fácil de fazer, muito simples, é muito legal Porque é uma apresentação bonita, de uma forma diferente Eu achei bem interessante Então vamos lá Eu comecei fazendo primeiro a espuma de leite Eu queria muito que tivesse um leite com uma espuma um pouquinho mais densa Do que uma espuminha normal Mas que também não fosse um chantilly Então, o que eu fiz foi levar pra panela 500ml de leite integral É bom pegar um leite bom, deste gordo Quanto mais gordura aí, melhor Porque é mais consistência que vai ter Na panelinha eu vou juntar meia xícara de creme de leite fresco Pode colocar nata também Eu botei menos creme de leite Bem menos na proporção com o leite Justamente por isso Porque eu não quero que ele fique na consistência tão pesada de um chantilly E eu vou colocar pra infusionar, obviamente, uma farinha de baunilha Pode colocar essência? Pode Mas, gente, juro pra vocês que vale a pena a essência de baunilha nesse caso Porque o sabor é outro A essência não, a fava, desculpa E nada mais preto e branco, né? Do que um leitinho fervendo com uma fava de baunilha dentro Exato, cheio de pontinhos depois Preto e branco que nem o nosso cachorrinho presente Levo pro fogo e deixo ferver levemente Até aquele sustinho, sabe? O cagacinho que a gente toma Vai ferver e vai correndo desliga Aí tá ótimo, já infusionou Maravilhoso Coloca em outro recipiente e leva pra geladeira Porque isso precisa gelar Porque eu vou usar um sifão aqui Levei pra geladeira e vou começar a fazer o meu creme de chocolate e café Então eu começo levando pra uma panela Uma xícara de creme de leite fresco Com 150 gramas de chocolate, 70% cacau É bom, porque, né? Mais chocolatão, mais forte Com o café, maravilhoso E aqui eu vou fazer dois expressinhos Porque a gente tem essa italianinha Mas se vocês não tiverem onde fazer expresso Acredito que a maioria das pessoas não tem Porque é realmente complicado Vocês podem fazer um café coado Sem problema nenhum Bem forte, né? Bem forte Se puder moer o cafezinho na hora Então, gente, mais preço Mais incrível Porque pra essa receita Vocês não tem que comprar grão de café Então já aproveita Moe o café Compre o grão, moe o café Passa o café e usa o grão Maravilha Passa não, coa Porque é coa Nós que fala passa Aí colocou lá Liga o fogo Pra derreter o chocolate Fogo baixinho, tá, pessoal? Derrete, derrete, derrete o chocolate Por causa da quantidade de chocolate E creme de leite Ele vai ficar já bem espesso Ficou espesso, bonitinho? Deixa quieto Desliga o fogo E tu vai bater três gemas Com quatro colheres de sopa De açúcar demerara Até ficar levemente clarinho Aquela história que a gente conta Toda vez que vai bater creme de açúcar Aí, quando as gemas estiverem batidas O creminho do chocolate Ele tem que estar morninho, sabe? Não pode estar muito quente Porque senão vai cozinhar nossas gemas Mistura um pouco Tipo metade desse chocolate Nas gemas Bate, bate, bate E aí volta Toda essa mistura pra panela E volta pro fogo Fogo baixinho também Sempre mexendo Sempre mexendo Cuidando dos cantinhos pra não queimar Até ele ficar bem grossinho Coloco também num outro recipiente E levo pra geladeira Pra ficar frio Certo? O que a gente pensou? Nessa misturinha Temos já o... A brincadeira Temos a espuma de leite Com uma infusãozinha de baunilha Temos o café com um chocolatinho Precisamos aí Porque é um doce Nós vamos mastigá-lo, não é mesmo? Precisa de uma textura a mais Que é uma crocância Então eu vou fazer tipo... Fazer... Não é tipo É um pralinê Pralinê ou pralinê? Pralinê Um pralinê de café, cacau e açúcar Muito bacana Então eu coloco uma xícara de açúcar demerara na panelinha Uma colher de sopa de cacau em pó E deixo derretendo, derretendo até formar uma calda Coloco mais ou menos meia xícara de café em grão Misturo Inteiros os grãos ou dá uma bocadinha? Inteiros os grãos Misturo, misturo Tiro da panela e jogo Eu coloquei num papel encerado Mas vocês podem colocar Ou num papel manteiga untado Ou numa... Na pedra, no mármore Ou num silpate Enfim, como vocês preferirem Coloca lá, espalha com a espátula Desfriar até ficar uma pedra Um porrete Aí tira Coloca na tábua Dá umas batidas pra diminuir os tamanhos E eu coloquei no processador Pra dar um... Mas dá pra botar num saquinho E dá-lhe umas pauladas também E aí vai ficar em pedacinho, pedacinho, pedacinho Que é ótimo Que vai dar uma crocância E mais gostinho de café Para o doce Hora da montagem Aí eu vou colocar Uma camadinha do chocolate Do creme de chocolate gelado A farofinha quebradinha dos grãos de café Aí eu coloco o líquido no sifão Fecho Se vocês não tiverem o sifão Façam um chantilly Um chantillyzinho Que vai ficar ótimo também Coloco o gazinho, né gente Aqui eu dei dois Duas... Como é que é o nome disso? Duas cargas Boa, duas cargas E bati Porque eu quero que ele fique bem espumadinho E fique estruturado E aí é só Colocar pra finalizar a tua sobremesa E tá pronto Aí quando tu coloca a colherinha na espuma Ela já, né Começa a se desmanchar um pouco E aí já começa a juntar o leitinho Com o creminho de chocolate e café Já começa a ficar aquela cor café com leite E o crocantinho do cafezinho e do caramelo É bem gostoso Espero que vocês tenham gostado da receita Espero que vocês façam também em casa Ela é muito deliciosa Nós gostamos muito, muito mesmo E é uma homenagem singela A essa cidade que nos acolheu tão bem Obrigado por assistir